Pode chegar a freguesa, que não clique e elas te atendem. No foco dos brechós online de Porto Alegre e da região metropolitana, o consumo consciente. Alterações no perfil do consumidor e da situação econômica consolidam o negócio pela plataforma das redes sociais. Está aumentando o empreendedorismo feminino, porque é uma atividade muito feminina, muito ligada a muitas mulheres. São donas de brechós. Muitas mulheres encontraram no brechó uma oportunidade de gerar renda, de trabalhar, de sustentar a família. Então, enfim, comprar no brechó é só vantagem. Pela arara virtual, dá para garimpar peças bem autênticas que têm uma história e logo vão ganhar outra. Apesar de ser literalmente um mundo que nos separa, é uma relação muito próxima, é uma relação de muito afeto entre vendedor e consumidor. E as nossas peças, elas vêm de vazares beneficentes. Ou seja, essa renda é revertida em causas sociais. Então, essas pessoas dependem desse dinheiro. E eu acho muito legal o consumidor fazer parte disso. Quando ele compra o brechó online, ele está fazendo a mudança aqui fora. Ele está fazendo a mudança no mundo real. O brechó, ele é naturalmente sustentável, né? Então, ele nasce com um propósito. E também é um segmento que, apesar de agora ele estar com uma grande força, perto das lojas de departamento, ou perto da grande moda, né? Dos grandes players mundiais, das lojas de departamento fast fashion, o brechó, ele fica pequeno, né? Então, os pequenos têm que se unir, né? O que eu tenho notado é que as pessoas estão buscando peças confortáveis para esse momento, né? Então, e é isso que eu tenho tentado oferecer. Peças bonitas, confortáveis, que façam as pessoas se sentirem bem dentro das suas casas. E, ao mesmo tempo, peças que, quando passar, em todo esse momento, a gente possa também usar na rua. Comprar menos e comprar de pequenos empreendimentos já são pauta na moda. Roupa de segunda mão passada por uma curadoria cuidadosa é tendência e encontro de um novo mercado num mundo em crise. Fazer as pessoas repensarem a sua forma de consumir moda, já que essa é uma das indústrias que mais poluem e geram resíduos no meio ambiente. Em tempos que se fala tanto em sustentabilidade, em reutilizar, em reciclar, por que não trazer esses conceitos também para o que a gente veste? Afinal, o mundo já está cheio de roupa. Nós acreditamos que consumir em brechó não é apenas comprar mais uma peça de roupa, mas é tu dar uma segunda chance para uma peça que já existia, muitas vezes única, e que passa por todos os nossos processos de curadoria, que envolve muito carinho, muito afeto, muita dedicação, para que as pessoas, quando recebam essas peças, também possam sentir isso. Então, consumir em brechó não é também só consumir essas peças, mas é tu consumir uma ideia, é tu consumir aquilo que tu acredita, aquilo que tu apoia. Então, a gente acredita numa moda mais consciente, justa, sustentável e acessível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado. 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 Obrigado.